E aí pessoal, como que cês tão? Cês tão bom? A gente já tá quase chegando na marca de 100 mil inscritos, então já deixa um like e um comentário pro YouTube indicar o nosso vídeo pra mais pessoas. Todos nós sabemos que anjos e demônios não se dão bem, e pra realizar uma aliança entre essas duas raças, eles decidiram casar o nosso Prota junto da sua declarada inimiga. E pra apimentar um pouco mais as coisas, todas as vezes que eles brigam, um anel colocado no dedo deles, fazia com que ela ficasse empolgada, digamos assim, se é que vocês me entendem. Eu sou um metralha, viu? Cuidado, metralhazinha. Moleque corre do facão, eu não quero. Que que é isso? Dá praquinha, meu amor. O nosso Prota, como sendo um otaku fedido, ele vai utilizar desse mecanismo pra tentar tirar uma casquinha dela. Essa obra é magnífica, e como o vídeo é de graça, a única coisa que eu peço é pra que você retribua deixando um like e um comentário. Feito isso, bora pra história. A obra começa alguns dias atrás, quando o nosso querido João, ele ainda estava se aventurando no mundo dos humanos. Ele era um demônio otaku e fedido, e ele era apaixonado por garotas 2D. Nem vem xingar ele aqui nos comentários, pois eu sei que você também é um desses que prefere muito mais uma waifuzinha de anime do que uma garota no mundo real. Eu também não te julgo, pois eu também sou um desses. O sem-vergonha do João, ele ficava lendo revistas de rentão, e o cara aqui, ele estava cumprindo o checklist completo de otaku fedorento. E enquanto ele aproveitava a sua vida aqui na terra, ele vê uma garota caindo de cima de uma árvore. Aquilo era bastante inesperado, e ela cai em cima do pobre coitado. Ele, como é um herói boladão, ele se coloca em risco pra salvar a vida dessa linda garota. Ele acha ela bastante bonita, porém, ele é um cara bem precavido, e tenta não se relacionar muito com ela, pois poderia ser acusado de algo malicioso. A única coisa que o João faz é levar a garota pra comer, já que ele estava com medo dela processá-lo. Vai entender, né? No mundo de hoje em dia, quando você faz algo bom, você ainda acaba se saindo de culpado. O João, ele não para de olhar pra Ruivinha, e ela só parecia se importar com as comidas, e acaba agradecendo. Essa garota maluca, ela estava descansando em cima da árvore, e acabou pegando no sono, galera. Por isso que ela acabou caindo em cima dele. Ao perceber que a Ruivinha era uma garota muito louca, ele decidiu sair de fininho, sem pagar a conta, pois ela havia comido todos os pratos do restaurante. De uma maneira bastante esperta, ela o intercepta, e diz que seu nome é Sofia. E ele não quer muito e continua essa conversa com a Ruivinha, pois vai acabar sobrando pra ele pagar essa conta. Ela sai de uma forma mais rápida ainda, e acaba sobrando pra ele, galera. Ele é obrigado a pagar a comida que ela comeu. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara, e vai se procurar trabalhar. Mais tarde, ele vem conversar com a secretária Anjo, que cuidava do seu passaporte no mundo dos humanos. Ele disse que se atrasou a ir pro relatório, pois uma garota havia caído em cima dele. Fora que ele não tinha dinheiro suficiente pra pagar o restaurante, então ele teve que deixar como garantia a sua action figure. Ia ser um cara que não trabalha. A mulher não acredita muito no nosso herói, e o pobre coitado fica implorando ali, pedindo desculpas. Ele faz isso porque ele tava com medo dela tirar ali o seu passaporte pro mundo dos humanos. Ele não queria perder esse acesso pro nosso mundo, isso porque ele era um otaku fedorento, e no mundo dos demônios, não tinha animes e nem mangás. E muito menos o porão da cidadela. A secretária Anjo fica dizendo que suborno não seria impossível, dando a entender que ele precisaria dar uma gorjeta ali pra ela, pra ela continuar dando visto pra ele. Mais tarde, vemos que essa secretária, barra a supervisora, ela recebe uma ligação pra uma nova missão, e ela diz que vai aceitar. Essa missão em questão é fazer um anjo e um demônio se casarem, e ela já tinha dois pombinhos em mente. Então vocês já sabem que vai começar a dar tudo errado, ou melhor, vai começar a dar tudo certo pro nosso protagonista, já que ele vai deixar de ser esse otaku fedorento aí que não toma banho. Com certeza o cara aqui não deve tomar banho mesmo, e até dorme ali com as suas bonequinhas, eu não duvido disso. Mais tarde, ele acaba encontrando com a Sofia novamente, e quando ele vai até ela pra tirar satisfação por ela ter fugido do restaurante e deixado ele pagar a conta, a garota acaba dando um golpe de karatê no pobre coitado. Ele fica tudo estrupiado no chão, e a garota pergunta quem é ele, e se por acaso ele é um sem vergonha. Ele disse que vai atrás dela pra poder pegar o seu dinheiro de volta, e nesse instante, uma organização de anjos e demônios começam a caçar os dois pra fazer sabe vocês o que, né? Eles queriam casar o João junto da Sofia. E os dois protagonistas não sabiam que esses caras estavam tentando fazer isso, e eles começam a fugir feito loucos. Porém, no meio da fuga, ela acaba pulando de uma grade e dando bem de cara com o nosso herói. Ela fica muito frustrada, pois não tinha ido com a cara dele, já que esse cara aí era do tipo que ela mais detestava. E assim, os dois se chocam de cabeça no ar, fazendo ambos caírem no meio dos sacos de lixo. E com isso, a organização havia pegado os dois. Eles acordam um pouco tempo depois, e a supervisora fica dizendo que ela é muito fofinha. A Sofia lá tava desesperada perguntando onde diabos ela foi parar, e o nosso herói já tava acordado há um pouco mais tempo, e fica dizendo que ela é uma anta. A garota sai correndo pra tentar atingir com seus punhos no nosso herói, e ele consegue desviar no último instante. Ela era tão forte que destruiu o sofá, e se ele tivesse levado um golpe dessa garota, com certeza ele não estaria aí pra contar a história. Ela fica dizendo que ele é um panaca, que estava tentando tirar uma casquinha dela. A secretária aí, pelo jeito, ela não sabia que esses dois já se conheciam, e ela fica surpresa por saber que aquela história que ele havia contado lá da garota que caiu de cima da árvore era verdadeira. Dessa forma, a supervisora começa a explicar pra esses dois em qual rolo que eles estão se metendo. A Sofia havia acabado de completar 18 anos, e agora ela seria a futura esposa do João. Ao ouvir isso, ele começa a surtar, galera, e pergunta do porquê dele ter que se casar com uma anjo. Ah, mas eu não vou casar com esse pé rapado aí não. João, além de tudo, ele é feioso, e mal tinha dinheiro pra pagar meu jantar no restaurante. Calça caída, homem que não tem um carro, que não tem uma casa própria, e eu aposto que você não tem, ainda mais novo e por ser motorista de ônibus, é difícil. Não tinha como o João se defender disso, já que ele realmente era pobre, e o único dinheiro que ele tinha, ele havia gastado com bonecos. E assim, eles declaram um ódio mortal um pelo outro, e ficam dizendo que jamais daria certo juntos. Eles foram pré-selecionados por uma mensagem que a supervisora enviou num grupo de comitê dos anjos e demônios. Quem não respondesse a mensagem, seria encarado como pré-selecionado para esse programa de casamentos. O nosso herói, ele não respondeu porque ele estava sem internet, já que ele era pobre e não tinha um plano telefônico. Já a Sofia, por outro lado, que era uma anjo, ela não respondeu porque imaginou que aquela mensagem fosse um spam, e acabou deletando para economizar memória no telefone. A supervisora fica rindo, dizendo que estava tudo agindo como planejado. Porém, o João, ele fica dizendo que jamais iria se casar com uma maluca igual essa. O secretário, ela interrompe, dizendo que está na hora deles se trocarem, pois assim, irão realizar o casamento agora. Eles não acreditam no que estão ouvindo, mas é exatamente isso que acontece. O João, ele é levado a forças, já vestindo seu palitozinho. E mesmo gritando bastante, ele não consegue fazer nada. A Sofia veste um vestido de noiva à força e também é levado até lá. O nosso querido João, ele fica todo apaixonado quando ele vê a Sofia, pois ele só estava de frescura, mas no fundo, ele estava gostando dela. Alguém aparece ele do seu lado e fica dizendo que ele jamais ia conseguir ficar com uma garota bonita igual a Sofia e por isso, ele deveria dar valor nela. E assim, a secretária diz que vai realizar o casamento entre os dois. Ela diz todos os votos e ambos ficam tentando fugir, mas sem sucesso. Na hora de confirmarem ali que eles aceitam o casamento, os agentes acabam pegando o microfone e dando a resposta no lugar deles. Assim, eles fazem o mesmo com os dois e eles estavam aceitando esse laço matrimonial. Os agentes colocam a aliança à força e desse modo, eles estariam casados. E não adianta tentar enganar a gente não, João. A gente sabe que você quer se casar com ela sim. Dessa forma, eles acabam forçando um beijo entre os dois em uma cena um tanto quanto romântica e é engraçada. De uma hora pra outra, o João, que é um demônio, e a Sofia, que é um anjo, estão casados para que assim, as duas raças possam provar que se dão bem. A secretária explica, já na casa deles, que receberão um auxílio da companhia. E esse casamento terá um prazo de duração mínimo de um ano e se provarem que as duas raças não combinam, eles poderão se separar. Ele fica cabisbaixo, pois o seu primeiro beijo tinha sido com uma garota que ele odiava. Já a Sofia fica dizendo que vai arrancar aquele anel e cancelar essa porcaria de casamento. Mas pra surpresa de todos, a secretária explica que esses anéis são mágicos e se por acaso tentarem remover pra cancelar o contrato, o anel vai explodir e eles irão morrer, galera. O João disse que ele não concordou com nenhum contrato, porém na hora que eles haviam se beijado, eles estavam admitindo que estariam casados. E agora eles terão que levar uma vida de casal e provar que essas duas raças podem se dar bem juntas. Eles não acreditam que essa será a nova vida deles e a Sofia começa até a xingar dizendo que estragou toda a sua bela vida que tinha pela frente. Ela fica desesperada dizendo que agora está casada com um pé rapado e que não vai conseguir comprar comida pra ela. Porém, o João percebe que tem diversos benefícios nesse contrato de casamento. Ele vai ficar recebendo por um ano uma mesada generosa da companhia e assim poderá comprar diversas coisas e além do mais, ele vai estar do lado de uma linda garota. Porém, a anjo aqui ela começa a virar um demônio fazendo ameaças a ele dizendo que se por acaso ele encostar um dedo nela ele irá morrer. Vocês lembram que eu disse que todas as vezes que eles brigavam ela ficava empolgada? Então galera, nesse instante ela começa a brigar com ele e o poder do anel acaba causando uma sensação picante na Sofia. Ela até cai no chão tentando se controlar, mas era forte demais, pessoal. Por causa dos gritos da garota ele começa a ficar empolgado mas não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. A secretária do outro lado da linha explica que todas as vezes que eles ficam brigando o anel ativa um desejo de procriação nos dois. Outra parte do contrato é que eles desejavam bastante que os dois tivessem filhos para saber qual raça iria formar. Vocês já entenderam qual será a premissa a partir daqui, né galera? Então se liguem que essa história é muito boa. A Sofia começa a dizer a ele que ela está pronta e ele xinga dizendo pronta pra quê, caramba? Além de ser um otaku fedido ele também era um covardão. Será que é isso mesmo, galera? Ele acaba pegando ela no colo como um verdadeiro sigma boladão e ela fica gritando perguntando que diabos você está fazendo? Ele mete o pé na porta e começa a levar ela para algum lugar. isso faz a Sofia gritar bastante e quando ela menos espera ele solta ela debaixo do chuveiro para que a água gelada caísse na garota e apagasse a sua chama. Ele era um cara honrado e não ia fazer nada com ela se ela não tivesse em completo controle de seus instintos. Ela agradece dizendo que ele não é um cara tão nojento quanto ela pensava. No fundo ela fica um pouco triste pois pensou que ele não encarava ela como se fosse atraente o suficiente. Na verdade ela achou que estava pensando mas ela acabou falando isso em voz alta. Em resposta o João diz que os opais dela não são grande coisa mas o resto até que dava para o gasto. Porém ele resistiu porque ele não queria arrumar filhos e isso seria um gasto muito grande já que atrapalharia nas suas compras de mangás e action figures. O cara só pensava em comprar bonequinhos e mangás e ele sabe muito bem como gastar o seu dinheiro galera eu tenho que admitir. A Sofia fica brava porque ele a faz entender que ela não era tão atraente assim e a garota acaba dando um chute na parede quebrando tudo. No outro dia assim que ela acorda ela libera suas asas para sair voando pelo apartamento. Porém ele agarra ela pela cintura dizendo que ela não pode deixar os humanos verem as suas asas pois eles não sabem da existência de anjos e demônios. Mais tarde depois que ela toma um banho eles sentam para conversar e ele diz que precisam fazer um acordo. Ele fica encarando ela após sair do banho e ela acaba chutando a sua cara dizendo para ele não ficar encarando demais. O nosso herói aqui ele é bastante sem vergonha e ele diz que se ela ficar muito agitada aquele anel vai se ativar novamente. Com isso ela acaba soltando ele e o João começa a dizer qual será o acordo mencionando que também não queria ser casado com ela. Ela logo corta o nosso protagonista dizendo que está sofrendo ainda mais pois ela está casada com um ser repugnante. O João diz que vai relevar isso que ela acabou de falar e que espera que ela consiga aceitar esse casamento. A Sofia não queria aceitar isso de forma alguma e o João disse que tem diversos pontos positivos pois eles vão ganhar muita grana. Ele realmente era um pé rapado e só de pensar na possibilidade de ter uma graninha extra ele já começa a ficar todo feliz. Ele ainda diz que com todas essas vantagens no final do período eles ainda poderiam se apaixonar um pelo outro e fica perguntando para ela se a garota aceitaria esse acordo. Isso deixa a Sofia extremamente furiosa e ela parte para cima dele tentando intimidá-lo dizendo que jamais nunca na vida em hipótese alguma iria se apaixonar por um demônio fedorente igual ele. Ela diz que se ele tentar fazer algum tipo de lavagem cerebral nela ele estaria ferrado e assim eles aceitam um acordo e tentam ao máximo se darem bem. Por isso mais tarde daquele mesmo dia ela aceita andar a pé ao invés de sair voando por aí. Ela ainda não estava muito bem familiarizada com o mundo dos humanos mas o João já conhecia bastante já que ele já morava e há algum tempo e assim que ela vai para o centro ele fica com más intenções dizendo que ela é muito bonita mas que não vai perdoá-la por ficar humilhando ele e que na próxima tentativa ele vai fazer ela pagar por tudo que já causou nele. Eles haviam marcado com a secretária de se unirem em uma faculdade para assinar alguns papéis porém a supervisora havia esquecido de mencionar ao João que a Sofia era muito ruim no senso de direção e que ele deveria ajudar ela a chegar nos lugares. Nós vemos que ela realmente se perdeu e foi parar num lugar completamente distante. Ela era tipo o Zoro de One Piece galera ela se perdia a todo instante. Mais tarde da noite aquele anel mágico emite um chamado e eles ficam tentando entender o que o anel estava dizendo. O anel fica falando para eles dormirem de conchinha. Você tinha coragem de dormir na minha cama toda rasgada? Não tenho besteira não, precisa rir não mulher eu sou um cara pobre não precisa rir não e ao ouvirem isso eles já ficam bastante pistolas e começam a gritar ligando para a secretária. Assim que ela atende pede desculpas e diz que o anel ia emitir algumas missões e se eles não cumprissem essas missões o anel explodiria. A próxima missão que aparece diz para os dois ficarem de mãos dadas por 5 minutos. A Sofia agradece pois a primeira missão parecia ser muito mais difícil que no caso era dormir de conchinha. O João ele preferia essa primeira missão mas só de segurar na mão dela já estava bom o suficiente. A garota fica tirando o sarro do João dizendo que ele não teria coragem de segurar na sua mão. e que ela é uma garota muito bonita e por isso ele ia ficar nervoso e ainda fica chamando o coitado de bebezinho inocente. Ela até dá umas risadas maléficas essas risadas aí de garota nos animes tudo isso para tentar provocar o João. Porém ele não é bobo e nem nada e não cai na pilha dela estendendo a sua mão e dizendo que não vai sentir nada de estranho. Assim que eles tocam as mãos ela fica pedindo para ele não apertar muito. E quando eu vi essa camisa de otaku fedorento dele aqui eu confesso que eu dei altas risadas. Quem aqui no canal tem alguma camisa de anime? Comenta aí para a gente saber se o porão da cidadela tem inscritos que são otakus de verdade. Eles continuam de mãos dadas e o nosso herói disse que não estava sentindo nada de estranho que só de olhar na expressão que ela estava fazendo nesse biquinho já dava para ver que ela estava tensa. O sem vergonha começa até a rir da expressão facial dela, porém ela estava muito fofa e aos poucos ele começa a ficar nervoso também. Na cabeça de vento do João ele imagina que se sentir alguma coisa enquanto segura nas mãos dela isso vai demonstrar que ele é um homem fraco então ele disfarça o máximo possível. Enquanto ele estava prestes a explodir por ficar emocionado ele dá um tapa no próprio rosto dizendo que ela é apenas um anjo e que não deveria se sentir atraído por ela porém vendo o rosto de perto dessa garota ela é bastante fofa e também muito bonita eu não sei se eu vou conseguir resistir. Quando ele vê os olhos dela cheios de brilho e com uma vergonha o celular toca dizendo para eles cruzarem os dedos e segurarem as mãos por mais um minuto assim eles começam a reclamar xingando essa missão extra aquilo parecia íntimo demais e eles ficam evitando mas mesmo assim fazem o próximo passo e entrelaçam os dedos eles até olham para o outro lado na tentativa de não perder o controle e assim o tempo passa e eles completam a missão tudo aquilo havia sido muito difícil mas a Sofia fica dizendo que não teve dificuldade alguma em cumprir essa missão e poderiam dar missões mais difíceis o nosso prota ele estava em choque e ela fica provocando ele dizendo que o garoto ali é um bebezinho chorão e inocente e vemos que lá na casa da secretária ela estava ouvindo tudo e rachando o bico de tanto rir se você está gostando dessa história já deixa um like se você ainda não deixou e também comenta aí parte 2 pois assim terá mais chances de eu trazer a continuação o casamento é algo maravilhoso onde dois amantes formam uma família e fazem tudo juntos eles também compartilham a felicidade a dor e ajudam um ao outro fora que fazem coisas divertidinhas se é que vocês me entendem pelo menos supostamente era pra ser assim mas aqui nesse caso a realidade é completamente diferente a Sofia deixava o quarto um completo chiqueiro e isso deixava o João bastante irritado ele abre a porta do quarto da garota e começa a gritar pra ela limpar toda essa bagunça já tá na hora do café da manhã? já é quase meio dia sua idiota ah então já tá na hora do almoço ele começa a xingar dizendo que ela só pensa em comida e que o quarto dela fede apeido o João acha alguns enchimentos e ele não entende muito bem pra que que era aquilo a garota vem correndo e toma da sua mão toda brava e novamente eu racho de rir com essas camisas de otaku aqui dele se alguém identificou qual anime é esse aí da foto comenta aí pra gente pois você vai tá fazendo um grande serviço à humanidade isso deixa a Sofia bastante envergonhada pois ela tinha os opais pequenos e precisava dessas peças de roupa dessa forma ela dá um chute nele lançando o garoto pra fora do seu quarto já fazia alguns dias que ela não lavava a roupa e vai toda emburrada até a máquina de lavar pra colocar a roupa suja ela fica murmurando igual um velhote que reclama de tudo e enquanto isso nosso querido João ele tava bastante felizinho já que ele tava olhando ali no seu aplicativo bancário e viu que tinha cerca de duas mil e oitocentas doletas ele até dizia que agora ele estava rico e queria poder comprar todos os seus itens nerds porém ele começa a ouvir um barulho na lavanderia e ele vai até lá ver o que tava acontecendo a garota ela havia colocado 300 mil quilos ali de roupa na máquina e não tava conseguindo fechar bastante bravo o João pergunta o que diabos ela tava fazendo e ela diz que a máquina estava com defeito pois não queria fechar a tampa o coitado do João sai correndo pra ver se o seu eletrodoméstico não tava quebrado e até reclama que ainda não terminou de pagar as prestações eu tô com fome é só isso que você sabe dizer? você só sabe pedir comida? se você tá com fome vai lá e faça alguma coisa pra você comer então ela não gostou muito de ter ouvido isso mas acaba indo até a cozinha a garota percebe que a geladeira do João tava lotada de alimentos e ela tava com uma fome ali insaciável a secretária avisa ali na emergência pro João que ele não deveria em hipótese alguma deixar a Sofia fazer alguma coisa na cozinha já que ela era muito perigosa quando ele termina de ouvir essa informação a garota atinge a peixeira ali na maior força em cima da mesa destruindo todo o local ela é bastante inocente não tem noção da força que ela tem e nesse momento o João percebe como seria difícil lidar com essa garota e ele entendeu porque que os demônios sempre sentem medo de ser esmagado pelos anjos o Joãozinho ele se ajoelha e começa a implorar pra que ela deixe ele cozinhar as suas comidas e lavar as suas roupas pois ele sabia que se ela continuasse destruindo toda a sua casa ele teria o maior prejuízo ele até fica fazendo uma cara engraçada implorando pra que ela deixe ele fazer tudo pra garota e ela fica com uma cara aí um pouco de desconfiada mas ela concorda e no final ele havia gastado quase toda a sua mesada tudo pra consertar os itens que a Sofia destruiu o coitado até chora pois agora não ia sobrar dinheiro pra ele comprar os seus bonecos eu gosto assim eu gosto de ser uma pessoa carinhosa mas eu não gosto de ficar no pé da pessoa e nem gosto que a pessoa fique no meu pé o tempo todo e você da ANC gostou do Henrique? não faz meu tipo fisicamente mas ele é gente boa você tem mais alguma coisa pra falar Henrique? pra ela? não é só isso mesmo mano o seu nome é João e atualmente ele está preso em um casamento forçado pela comunidade de anjos e demônios ele divide o seu apartamento com uma anjinha chamada Sofia e ela não é nada feia e sim muito bonita porém aquele anel que eles estavam usando forçava eles a realizar algumas missões e também causava uma certa empolgação digamos assim todas as vezes que eles brigavam e pra provocar a Sofia ele acaba comendo o pudim que ela estava provando e assim ela parte pra cima dele na tentativa de acabar com a sua raça mas como ele não é bobo e nem nada ele mostra o anel e diz que se ela por acaso atingi-lo aquela função de animação iria se ativar ela para o golpe no último instante e percebe que ele estava jogando baixo e como um bom vilão que ele é o nosso querido herói fica fazendo gracinha com ela dizendo que ela não vai poder revidar ele provoca a Sofia em diversos ângulos comprometedores dizendo que ela era muito bonita isso deixa ela muito envergonhada e quando ela tenta atacá-lo dando um pisão na cara dele ele mostra o anel novamente e diz que quem sofrerá as consequências será ela a coitada da garota ela estava em apuros com esse sem vergonha aí do João e depois de um dia inteiro dele enchendo seu saco ela não aguentava mais e vai até o parque para extravasar toda a sua raiva a secretária diz que ele estava jogando sujo e isso era de se esperar de um demônio mas ela achava bom ver eles passando situações assim ela então abraça a garota e diz que tem uma tática que ela pode usar a secretária vai dar a ela uma ideia como desculpa então continue assistindo aí para vocês ver essa história terminar de uma forma belíssima eu garanto para vocês depois de receber as dicas da secretária o anel deles acaba pitando e o nosso herói teria que levar ela ao parque de diversões para poder se divertir nesse final de semana olhem para a almofada desse ceboso esse cara aqui é um sem vergonha nota 10 a Sofia por outro lado dorme toda jogada em cima da cama e também espalha baba para tudo que é lado como eles não podiam recusar a missão eles acabam indo no parque de diversões juntos mas o nosso herói ele não estava nada animado já que ele tinha medo desses brinquedos era a primeira vez da Sofia em um parque de diversões e ela fica bastante empolgada e até diz que vai tirar muitas fotos o João percebe que ela é muito fofa e começa a não sentir tanto ódio assim dela porém ele fica surpreso pois ele não imaginou que uma garota igual a ela nunca tivesse vindo a um parque de diversões ela diz que vai correr para os brinquedos e acaba indo para o lado errado ela vai para o sentido da saída e ele fica zoando dizendo que ela é muito inocente e muito boba a garota não tinha senso de direção alguma e por isso o João ele acaba colocando aquelas pulseiras de criança nela para que ela não possa se perder ela reclama dizendo que ela não é uma bebezinha e que não vai usar algo assim pois era muito humilhante escuta aqui sua anta você já fez a gente perder bastante tempo agora cedo já que você saiu correndo aí e se perdeu e eu tive que te procurar por mais de 20 minutos então para de ser fresca e coloca logo essa pulseira sem reclamar depois de levar um sermão desse nível ela diz que quer ir na montanha russa ela fala isso porque ele tinha medo de brinquedos radicais e irá fazer de tudo para provocá-lo porém o anel dá a instrução de que ele deveria aceitar ir nos brinquedos com ela e sem muitas escolhas ele acaba passando o dia com bastante trauma já que ele não gostava desses brinquedos que dava medo e além do mais isso causava mal estar no João aquilo estava sendo incrível para a Sofia e por outro lado o João ele estava sofrendo bastante já que ele tinha um trauma de infância e não gostava desses brinquedos no final dessa manhã ele estava o pó da rabiola mas por ela ser fofa ele não estava sentindo aquele ódio e irritação de antes para falar a verdade ele até estava confuso sobre os sentimentos que ele tinha por ela e a cada sorriso que a Sofia dava ele ficava com as bochechas coradas e aos poucos o nosso herói estava se apaixonando pessoal porém algumas horas depois ele estava acabado e passando bastante mal a garota traz um suquinho para ele tomar dizendo que vai ser ótimo e ele vai se sentir melhor ela agradece pelo trabalho duro que ele fez durante o dia todo e reconhece que ele se esforçou bastante para deixá-la feliz na verdade ele fez tudo obrigado mas tudo bem ela ainda fica dizendo que esse dia foi muito legal e feliz porém isso deixou ele um pouco irritado o João estava pensando que a garota estava tirando com a cara dele já que ela ficou sendo fofa o dia inteiro e isso não era muito comum vindo dela então ela acaba perguntando quando será o próximo encontro deles já que ela estava gostando bastante como o relacionamento dos dois não pode evoluir de uma forma tão rápida o roteirista aqui desse mão ele teve que arrumar uma desculpinha para eles brigarem é claro e o nosso herói ele fica bravo dizendo que ela é falsa que só está tentando fazer ele se apaixonar por ela ele diz que ela ficou o dia inteiro tentando ser legal com ele e isso não era comum vindo de um anjo igual ela e que na verdade a Sofia só estava tentando passar a perna aí no nosso herói a garota fica um pouco apreensiva já que ela não percebeu que estava sendo agradável com ele e enquanto ele começava a reclamar ainda mais a garota mete um chutão na cara do João deixando o garoto desmaiado no chão do parque estava tudo sendo bom demais para ser verdade pessoal e assim eles continuam a caminhar no parque pois ainda faltava algumas horas para o parque fechar a supervisora ela estava vestida uma fantasia e diz que eles estão fazendo um ótimo trabalho essa supervisora ela aparece em todo que é lugar e ela também era uma funcionária do parque dizendo que eles deveriam se divertir na casa assombrada o João ele fica com um pouco de medinho e fica dando umas desculpas dizendo que casa assombrada alguma iria conseguir assustá-lo pois ele era um demônio e a secretária estava falando com o próprio pesadelo encarnado ele até disse que nem adianta ele nessas salas aí que dão medo pois esses truques infantis jamais queriam funcionar com ele a Sofia percebe na hora que ele estava dando desculpinhas e começa a zoar dizendo que ele é um bundão a secretária dá a ordem dizendo que eles não podem recusar ir nessa casa assombrada e o nosso herói ele acaba arrastando ela para mostrar que ele não é medroso a supervisora ela ainda fica provocando dizendo que se ele recusar ele vai provar que é um demônio medroso e ainda faz uma aposta com ele se ele não tomar nenhum susto ele vai ganhar uma bonificação para comprar os seus mangás mas se por acaso ele perder ele vai ter que pagar uma assinatura de streaming por um ano para ela ele aceita o desafio e ela acaba entregando um telefone dizendo para a Sofia ir para uma outra sala enquanto o João deveria ir pela porta ao lado ele entra todo convencido dizendo que truques infantis não irão assustá-lo assim que ele entra na sala ele fica apreensivo pois o celular começa a tocar o lugar ele parecia bastante comum e não era do tipo de casa que dava medo quando ele abre o telefone havia uma mensagem pedindo desculpas a Sofia aparece por trás sem fazer barulho e ele fica tentando entender que mensagem era aquela quando ele olha para trás percebe que a garota estava vindo em sua direção pronta para atacá-lo e assim o João dá um grito bastante fino e alto o João havia perdido a aposta e a Sofia estava rindo da cara dele com uma faca de mentira na mão a secretária tira uma foto da cara de bebê chorão do nosso herói e elas ficam dizendo que ele ficou pagando de machão mas no final virou um gatinho medroso a Sofia fica vendo a parede lotada de nomes de pessoas que tomaram um susto nessa sala assombrada e o nosso herói ele fica encarando ela dizendo que ela ficou muito bonita com essas cores de roupa e que combinaram muito bem com ela a secretária diz ao nosso herói que ele já está começando a gostar da Sofia e que o objetivo era exatamente esse provar que anjos e demônios poderiam se dar bem o João fala que ele não está gostando nada dela e que só estava observando como ela parece uma anta a supervisora ela fica zoando dizendo que ele deve admitir logo que gosta da Sofia e ele nega com todas as suas forças dizendo que odeia a garota ele até disse que ela tem um corpo bonito mas a personalidade dela era terrível nesse instante ela acaba ouvindo tudo e pega ele no flagra ela dá uns cascudos na cabeça dele e diz que vai terminar de se divertir no parque pois ainda restava alguns minutos assim que eles terminam de passear a missão deles é finalizada e o anel dá os parabéns ele finalmente poderia ir embora para casa e voltar para ler os seus mangás e assistir o porão da cidadela porém a Sofia ela havia encontrado uma criança perdida de sua mãe e quando o João vê a pelúcia de Digimon ele fica perguntando onde foi que aquela garotinha comprou essa pelúcia e a Sofia dá um tapa na cabeça dele dizendo que não é para ele se preocupar com esse tipo de coisa e que deveriam ajudar a criancinha o nosso herói ele disse que isso não era problema dele ele meteu um Peter Parker aqui galera a Sofia fala que ele é um monstro por não querer ajudar uma pobre criança em defesa a menininha ela começa até a pedir desculpas dizendo para os tios ali não brigarem e assim ele diz que vai embora e não vai ajudar em nada a Sofia fica xingando dizendo que todos os demônios são iguais e que eles não tem empatia alguma e que foi uma tolice ela esperar algo de bom vindo dele com isso o João tira a pulseira e disse para ela fazer o que quiser de forma cínica ele pede desculpas por ser cabeça dura e sem coração e deseja uma boa sorte para a anjinha assim a Sofia pega na mão da criança e vai buscar a mãe dela enquanto reclamava da sua nova esposa ele ouve nas caixas de som a Sofia dizendo que uma garotinha se perdeu e que iria esperar no saguão o nosso herói ele ouve a mulher dizendo para uma outra pessoa que a filha dela havia se perdido e ela estava desesperada procurando a garotinha nós vemos que a Sofia ela ainda não tinha conseguido encontrar a mãe da menina e a garotinha fica tentando animar a tia Sofia dizendo que a sua mãe vai procurá-la nesse lugar pois era o local combinado caso se perdessem a Ruivinha ela diz que a menina ela é comportada e fica dando os parabéns a ela porém a Sofia ela estava mais perdida que cego num tiroteio e não ia conseguir voltar para casa já que ela era muito ruim em direções e ela estava sem bateria no celular ela até fica dizendo que ela foi muito inocente que não deveria ter maltratado o João e reconhece que depende dele ela fica lembrando da hora que ela disse que os demônios eram seres imprestáveis e até fica com o remorso de ter dito isso e logo em seguida o nosso herói acaba chegando e a Sofia pergunta o que ele veio fazer aí a mãe da garota estava junto do João e elas acabam se reencontrando a mãe chama a atenção da garotinha dizendo para ela não ficar correndo por aí sozinha e a Sofia pergunta como que ele encontrou a mãe da criança ele explica que ouviu ela procurando pela filha então a trouxe até a sala de som pois sabia que a Sofia estava ali a garota fica encantada pelo nosso herói ter ajudado uma pessoa já que ela imaginava que os demônios não tinham empatia ele ainda diz que não poderia ter deixado a Sofia sozinha pois ela não saberia voltar para casa e que a anjinha deveria pensar mais antes de agir a Ruivinha e ela fica com um pouco de vergonha e reconhece que estava errada ela só reconhece porque ela não é uma mulher humana já que as mulheres elas não reconhecem quando fazem algo de errado isso é brincadeira garotas não levem isso a sério mais tarde a mãe da garotinha agradece por eles terem ajudado e acabam se despedindo na saída o João diz que deve ir logo para casa já que ele não aguenta mais ficar longe da sua cama e do seu sofá a Sofia vai seguindo ele e começa a pensar que o João não é um cara tão ruim assim como ela imaginava ela desejava falar alguma coisa para ele porém ela fica com vergonha e acaba recuando a cremosa percebe que ela estava começando a gostar do João e acaba dando um tapa ali nas suas bochechas para poder acordar e parar de ficar sonhando assim ele decide se desculpar dizendo que exagerou e que não deveria ter falado aquelas coisas ruins a ele em resposta o João fala que ela não precisa se desculpar coisa alguma já que os demônios são exatamente como ela disse eles são raças diferentes dos anjos e as visões de mundo que ambos tem são bastante diferentes a garota acaba puxando o braço do João dizendo para ele parar de ficar emburrado e que não gosta de vê-lo assim ele dá um grito dizendo que ela está muito perto e em resposta a garota diz que agora eles são casados ela fala que ele está agindo como um tsundere e o João responde que ela que é uma tsundere e para quem não sabe aí tsundere é aquele tipo de pessoa que é brava e fofa ao mesmo tempo e age de uma forma bipolar aquela típica personagem de anime que vocês otakus fedidos gostam e não adianta negar pois eu sei muito bem disso ela disse que não odeia ele e que começou a perceber isso agora então ela acaba tropeçando e se apoia em cima do nosso herói aquela cena típica que vocês sabem que tem que acontecer é obrigatório e assim eles acabam caindo ladeira abaixo quando eles param lá no chão ela acaba dando um beijo na testa do João eu tenho certeza que ela fez isso por querer mas ela fica toda envergonhada fingindo que foi um acidente ele fica perguntando o que foi isso que acabou de acontecer e ela fica toda inocentinha fingindo que ela não fez por querer e até começa a chorar e como sempre ela termina dando um golpe no pobre coitado e o golpe é tão forte que afunda ele na terra no outro dia enquanto caminhavam ele pergunta onde ela arranjou dinheiro para comprar esses sucos ela disse que não comprou pois ela viu um vídeo na internet e apenas replicou a técnica a cremosa decide mostrar para ele como que ela fez isso e acaba encontrando uma máquina de sucos e dá um chutão nela e assim cai diversos sucos e doces foi exatamente essa forma essa técnica que ela viu na televisão os policiais assistem a tudo e vão lá tirar satisfação e o nosso herói ele fica dizendo para eles não se preocuparem pois ela tinha problemas mentais e que vai pagar pelos itens da máquina pedindo desculpas eles se sentam numa praça e ele explica para ela que não pode fazer isso pois é considerado roubo ela pergunta de onde surgiu o medo dele por montanhas russas e ele diz que quando era criança ele estava assistindo o detetive Conan e no primeiro episódio acontece um acidente numa montanha russa e a partir daí ele teve um trauma psicológico e não gostava de brinquedos que envolviam grandes emoções nesse instante ao ouvir isso ela já começa a bolar alguns planos maliciosos para poder provocá-lo quando ele era uma criança pequenininha catarrenta ele recebeu um DVD de séries românticas a partir daí ele começou a se interessar pelo mundo dos humanos e depois disso não largou mais o seu gênero preferido se tornou romance e qualquer coisa que fosse assustadora lhe dava muito medo basicamente ele era um demônio medroso e é difícil de imaginar isso né galera a Sofia era uma anjo de 18 anos e havia se casado devido a algumas circunstâncias nada normais o seu marido se chamava João e ele tinha 19 anos e era um otaku fedorento que ficava chorando assistindo animes de romance ela disse que ele era um verme insolente por ficar chorando assistindo essas coisinhas bobas e outra coisa que o João fazia que ela encarava como sendo algo nada legal era ficar olhando por debaixo dos vestidos das bonecas até porque isso era o mais próximo que ele iria conseguir chegar de uma garota outra característica do João era ficar bravo com bagunças e bagunça era a especialidade da Sofia então por isso ela sempre se pegava perguntando se ele era uma pessoa comum mas no final de contas o João não era uma pessoa malvada e ela estava até começando a gostar dele quando ela estava prestes a ir para a cozinha ele acaba bloqueando dizendo que ela está proibida de entrar ali isso acontece devido ao histórico de alguns dias atrás que vocês se lembram bem se alguém reconhece essa personagem na camisa dele comenta aí pra gente eu duvido que alguém aqui do canal saiba o nome dela eu consegui encontrar mas foi bem difícil então vou lançar esse desafio aí pra vocês ele diz pra Sofia que vai preparar um almoço pra ela e começar a cozinhar utilizando suas habilidades masterclass culinárias ele era um chefe de cozinha muito habilidoso e ele produzia pratos incrivelmente deliciosos no começo a Sofia se recusava a comer pois ela acreditava que a comida dele não era boa já que ele era um demônio porém depois que ela experimentou pela primeira vez ela viu que o sabor era divino e ficou perguntando como que ele conseguia produzir pratos tão deliciosos o nosso herói explica que aprendeu a cozinhar na marra pois ele desejava gastar o seu dinheiro apenas com action figures e mangás porém ele também não queria morrer de fome e ele percebeu que comprar comidas prontas custava muito caro e a forma mais eficaz de economizar o seu dinheiro era cozinhando por conta própria por isso ele começou a comprar os próprios alimentos e a preparar e durante a explicação a Sofia só ficava pedindo pra repetir e vemos que ela comia bastante e a fome da garota era praticamente insaciável e depois de alguns dias morando com ele ela já sentiu a diferença do peso na balança é galera a Anjinho aqui já tava com o buchinho saltando pra fora da calça mais tarde ela acaba saindo pra caminhar e se perde e mesmo seguindo o GPS não consegue achar o caminho pra casa ela fica brava pois foi teimosa e saiu sozinha e fica xingando ele o seu celular ela decide andar sem rumo pra encontrar o caminho de volta pra casa e quando menos esperava ela acaba encontrando alguns valentões roubando um pobre garoto ela fica encarando aqueles delinquentes e nós já sabemos que vai dar rolo o nosso herói ele estava empolgado pois ele conseguiu comprar um action figure de edição limitada esse aqui é nerd ceboso nota 10 ele havia saído pra comprar alguns ingredientes para o jantar e nesse instante acaba vendo um garoto sendo jogado pra fora do beco ele já sente que algo de errado não está certo e seu anel fica apitando bem alto quando o anel apitava significava que tinha encrenca chegando e ele tenta ignorar esse beco porém o anel não parava de apitar pra esquerda não apita pra direita apita pra esquerda não apita pra direita apita bom então eu devo ir pra esquerda é claro porém o anel começa a arrastar o nosso herói pra direita justamente para o local onde estava tendo a confusão sem muitas escolhas ele acaba chegando lá e vemos que a Sofia havia dado uma surra em todos os valentões eles dizem que ela é muito forte e em resposta ela diz que foram eles que começaram a briga a Sofia é uma verdadeira sigma boladona galera e havia dado uma surra em todos os valentões um dos chefes da gang acaba aparecendo e diz que os garotos são fracos pois haviam apanhado de uma simples garotinha ele fica fazendo um malabarismo ali com a faca e quando a Sofia vê aquilo ela fica encantada pois ela achou muito maneiro ninguém estava entendendo o porquê da garota agir daquela forma e ela disse que as habilidades do líder eram incríveis com isso ele começa a se exibir mostrando todos os truques que ele sabe fazer ela fica encantada e começa a pedir para ele ensinar ela a fazer aquilo e todos acham a garota muito fofa e se perguntam se por acaso ela é um anjo dessa forma ela diz que eles deveriam parar de fazer maldade com os outros pois isso não era legal nesse instante o nosso herói acaba aparecendo voando de uma forma descontrolada por causa daquele anel e se choca com o criminoso eles caem no chão e ele fica reclamando dizendo que a Sofia sempre arruma confusão para ele resolver dessa forma ele percebe que estava encrencado no meio de mafiosos e novamente o João pergunta para a Sofia o que ela estava arrumando no meio desse pessoal perigoso ela começa a pensar que agora tem mais chance de vencer os bandidos pois o João está ao seu lado e com certeza ele deve ser forte já que é um demônio porém o João estava lá pedindo desculpas pela sua amiga e dizendo que ela é doida da cachola o cara não queria confusão no mundo dos humanos ele apenas queria viver a sua vida de nerd os mafiosos ficam ameaçando os dois e ele começa a dizer que não tem nada a ver com isso porém quando ele percebe que a sua action figure havia sumido e ouve os mafiosos comentando sobre aquele boneco de edição limitada isso já deixa o João extremamente furioso e ele mete um chute na cara do sem vergonha não coloque suas mãos na minha waifu seu lixo os arruaceiros já começam a acertar o nosso protagonista e ele percebe que está em apuros junto com a Sofia então ele utiliza sua técnica secreta chamada pimenta em pó divina ele ordena para a Sofia fechar os olhos e começa a lançar a pimenta nos olhos dos delinquentes acabou entrando pimenta nos olhos da Sofia porque ela não havia fechado então ele precisa segurar nas mãos dela e tirá-la daquele beco perigoso logo após isso ele começa a lavar os olhos dela e a garota fica chorando dizendo que está ardendo muito ele joga água na cara dela e diz para ela se secar e a garota fica reclamando dizendo que ele não é nada gentil ele explica que ela não deve se envolver no mundo dos humanos pois eles sempre arrumam confusões ela disse que ele também se envolveu no mundo dos humanos ao salvá-la e a garota tinha se colocado em perigo para salvar aquele estudante que estava sendo roubado nosso herói percebe que ela tem um bom coração mas ainda é muito inocente então ele explica a ela que tem três regras que ela deve seguir à risca a primeira é não fazer nada que não vai trazer benefícios a segunda é colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar e a terceira é não interferir no mundo humano ela disse que ele interferiu ao salvá-la e quando ele fica bravo ela o chama de Tsundere ela ainda diz que quando ele precisar de ajuda poderá contar com ela como forma de agradecimento e o João só diz para ela ir embora para casa as mãos da garota estavam machucadas devido ao combate e ele havia comprado alguns curativos e entrega para ela dizendo para cuidar dos ferimentos ela fica brava pois imaginou que ele estava fazendo algo sem vergonha a Sofia achava que aqueles curativos eram para ser colocados em outro lugar e disse que viu isso nos livros que ele guarda debaixo da cama o João disse que ela está entendendo tudo errado e acaba segurando a mão dela mostrando como deve usar assim que ele coloca os curativos ela fica um pouco sem graça e depois pede desculpas a noite antes de dormir ela pergunta a ele o que é basquete ele não sabe porque ela desenvolveu esse interesse inesperado por esporte como a Sofia não sabia nada do mundo humano ela queria aprender com o João e isso porque iria participar de uma partida de basquete na escola e queria fazer amizade com humanos o João entrega a ela alguns deveres e livros para que ela pudesse assistir e ler e diz que isso é o suficiente para ela aprender a jogar basquete ele estava zoando com a cara dela e achava que ela não ia aprender coisa alguma porém no outro dia cedo ele até vai na escola para assistir ela passar vergonha eles foram colocados na escola humana para poder aprender com a cultura das pessoas e até a secretária foi lá para assistir esses jogos imaginando que vão dar boas gargalhadas a Sofia havia estudado a noite toda e estava bastante focada para a partida as suas novas amigas ficam fazendo uma torcida bastante empolgada para poder motivá-la e ela estava tentando ser maneira como no anime que havia assistido durante a noite os jogos iam começar e a adversária do outro time fica se vangloriando dizendo que vai ganhar sem dificuldade assim que começa a partida a Sofia rouba a bola e faz uma cesta do meio da quadra todos ficam chocados porque ela era muito boa e somente a Sofia começa a fazer diversos pontos o João não entende como ela ficou tão boa apenas lendo o livro e assistindo o anime então a secretária explica que a Sofia é muito boa em coisas que tem interesse e que por isso ela se tornou uma mestre em jogar para quem gosta de animes de esportes já sabe muito bem a referência que está fazendo aqui a garota estava se sentindo num anime de basquete e o nosso herói fica bravo porque ele queria ver ela passar vergonha o placar estava 41 a 42 e com somente mais uma cesta a equipe da Sofia seria a vencedora todas as adversárias cercam a Sofia para não deixá-la fazer o último ponto por isso a nossa ruivinha joga a bola para cima para dar o ataque final que ela havia assistido no anime que o João entregou é que ele era o movimento do tigre milenar e ela resolve bater na bola com a mão fechada imaginando que aquele seria um especial mega ultra poderoso porém a bola cai a 2 metros de distância e ela machuca a mão e começa a gritar ninguém ali estava entendendo o que estava acontecendo e o nosso herói no fundo fica rindo pensa em um cara sem vergonha o João não vale nada a supervisora ou secretária cada hora ela é chamada de um jeito vai até laver a mão da pobre Sofia ela viu em um anime de basquete que esse golpe era muito poderoso e iria garantir os 3 pontos para a vitória porém a inspetora diz que poderes mágicos nos esportes só existem nos animes e não funcionam no mundo real ela já fica chocada pois tinha acreditado nas dicas que o João tinha dado ele disse para ela na noite anterior que quando a situação estivesse crítica ela deveria usar o golpe do tigre milenar e assim venceria a partida o sem vergonha do João fica rindo no fundo tirando sarro dela ele disse que filmou tudo e foi muito engraçado ela passando vergonha na frente de todo mundo ela disse que vai acabar com a raça dele e até eu fiquei com vontade de fazer isso nessa hora que moleque imprestável as amigas da Sofia vão até lá e dizem que ela saiu muito bem mas ela fica pedindo desculpas porque usou um golpe vergonhoso no final e desperdiçou a chance de ter virado a partida as suas amigas dizem que ela não precisa se desculpar já que as duas nem tocaram na bola e a Sofia teve que fazer tudo porém elas ficam rindo do ataque especial da Sofia mas dizem para ela não se preocupar pois vai ter outras partidas quando elas estavam indo para o vestiário ela acaba escorregando e um cara a pega no ar para que ela não caísse no chão e a gente já vê que esse loirinho aí é um talarico e fica passando cantadas na Sofia dizendo para ela tomar cuidado os olhos dela ficam esbugalhados pois ela nunca tinha visto um rapaz tão bonito quanto ele a secretária supervisora fica tentando fazer o nosso herói sentir ciúmes dizendo que tem um cara bonitão passando cantada na esposa dele realmente era isso que estava acontecendo e o nome dele era Jack ele era um estudante do terceiro ano e presidente do clube de basquete o João disse que não se importa pois fez um acordo com a Sofia de que nenhum iria interferir na vida do outro porém o intuito do contrato de casamento era fazer os dois se apaixonarem e se ele não sentir ciúmes o plano da companhia iria falhar o garoto fica todo garanhão perto das meninas e elas ficam apaixonadas não importava o quanto a supervisora tentasse fazer o João sentir ciúmes ele não se sentia nada e ela até começa a dizer que ele é um cara estranho as garotas dizem que estavam com os uniformes suados e precisavam tomar um banho e trocar de roupa porém tinha um perseguidor que estava gravando elas e precisariam tomar cuidado a Sofia não sabia desse perseguidor e não entendia muito bem o que isso significava então o Jack diz que tem rumores de que alguém está gravando vídeos das alunas e colocando na internet e se ela souber de algum suspeito deveria dizer a ele imediatamente ele segura o braço dela e pergunta se a garota está machucada pois viu o golpe especial que ela tentou utilizar ela falou que estava bem mas ele queria levá-la na enfermaria nesse instante todas as garotas ficam apaixonadas pois estão vendo um cara bonitão passando uma cantada na amiga delas a supervisora disse para o João que aquele cara bonito está levando a esposa dele para a enfermaria porém o nosso herói não liga muito e não quer interferir em nada nesse instante ele recebe uma missão do anel dizendo que deve carregar a sua esposa no colo e levá-la até a enfermaria caso contrário o anel vai explodir é galera o nosso herói tem que largar a mão de ser fresco e ficar logo com a anjinha a supervisora dá até um sorriso maligno e já começa a imaginar a cena dele carregando a digníssima cremosa no colo ele não queria fazer isso e começa até a negar usando todas as suas forças porém ele não teria outra opção e quando ela estava indo junto do Jack ele surge e a pega no colo a força levando-a em direção à enfermaria ele estava mascarado e ela começa a pensar que é o sujeito que estava filmando as garotas ele sussurra para ela parar de empurrar o rosto dele e diz que é o João e que aquilo se trata de uma missão dada pelo anel mágico ele caminha o mais rápido possível e finalmente chega à enfermaria ela não entende muito bem o que ele está planejando e ele diz que era só uma tarefa simples e pergunta por que o anel não terminou de concluir a missão com isso o anel dá outra tarefa dizendo que ele precisa fazer um curativo na garota e ele já começa a procurar onde ela está machucada o João percebe que ela havia torcido o pé na hora que escorregou ela fica sentindo cócegas por ele estar com a mão no seu pé e fica segurando para não dar gargalhada depois de um tempo ele começa a fazer um curativo e diz que ela não poderia jogar basquete com um tênis normal de academia ele é um verdadeiro lixo imprestável e fica dizendo que foi muito engraçado o papelão que ela fez deixando-a vermelha de vergonha nessa hora ele fica provocando a Sofia dizendo que ela passou vergonha na frente dos amigos e que ficou gaguejando igual uma pata choca ela admite que nunca teve amigos e que estava se esforçando para se dar bem com eles pois nunca teve amigos e não queria passar sozinha esse tempo no mundo dos humanos nessa hora ele fica com ciúmes e pergunta se ela estava gostando do cara loirinho e ela disse que não após terminar o curativo o anel diz que ele concluiu a tarefa e a Sofia fica no fundo reclamando que ele apertou muito o curativo e que ele não é nada gentil depois que terminou de fazer as tarefas do anel ele disse que vai embora mas a Sofia não quer deixá-lo sair sem antes dar uma surra nele porque ele a fez passar vergonha na frente de todos o João fica desviando de todos os ataques e diz que ela pode se divertir com o Jack e que não liga se ela andar com outro cara o João aqui é um daqueles corno manso fala sério que cara inútil diga nos comentários se você agiria igual a ele caso fosse casado com uma anjinha ruiva porém antes de sair ele disse para ela ficar longe do Jack pois ele não era uma boa pessoa e ela não entende o que ele quer dizer com isso depois que ele vai embora a Sofia fica confusa sobre para que lado fica o vestiário já que ela era péssima com direções ela ouviu uma voz feminina vinda de trás dela dizendo que o vestiário fica no corredor à esquerda aquela era enfermeira da escola e ela tinha visto toda essa conversa do João com a Sofia eles não sai correndo de vergonha e bate a porta não sabendo onde enfiar a cara dizendo que aquilo foi muito constrangedor nosso protagonista estava todo empolgado na quadra assistindo aos lançamentos de novas action figures ele estava louco para comprar as edições limitadas porém os gastos nesse mês foram muito altos e ele teria que economizar bastante ele fica um pouco preocupado com a Sofia mas imagina bastante na verdade ela foi parar no clube de fotografia e estava atrapalhando as filmagens nós vemos então quem era o sem vergonha que estava fotografando as garotas no vestiário esses caras eram uns lixos e colocavam câmeras escondidas para filmar as pobres garotas ele só conseguiu acesso ao vestiário porque o presidente do clube de basquete conseguia as chaves e vemos que o nosso herói estava certo ao dizer que esse loirinho metido era suspeito ele fica dizendo que vai colocar os vídeos que eles gravaram na internet e ganhar muito dinheiro já que estava tendo bastante like e ainda disse para os seus amigos que quando as garotas descobrirem que é ele elas vão fazer uma cara muito engraçada e que vai ser divertido assistir A Sofia ainda estava perdida e já tinha experimentado todas as rotas possíveis ela vê uma plaquinha escrita vestiário e acaba entrando ali mesmo contente pois finalmente encontrou o lugar onde suas amigas estavam reunidas quando ela entra a garota acaba encontrando aqueles sem vergonhas preparando as filmagens eles ficam bastante assustados pois não sabiam que a porta estava aberta e assim a Sofia havia pego os garotos o que estava acontecendo quando a ficha da garota cai ela pergunta se eles eram os criminosos que estavam filmando as garotas o loirinho já fica pensando numa desculpa e não entende o porquê da cremosa estar no vestiário a essas horas ele tem a brilhante ideia de dar uma desculpa dizendo que vieram para investigar os culpados porém aqueles dois idiotas acabam deixando passar que eles foram descobertos e assim a Sofia entende que eles eram os criminosos o loirinho fica dizendo para seus amigos fecharem a porta e que não poderiam permitir que ela fugisse assim que eles trancam já partem para cima para tentar impedir a garota de fugir mas como a Sofia é bastante poderosa ela acaba dando um golpe de karatê no sem vergonha lançando o no chão o outro comparsa também tenta atingi-la mas ela desvia e acerta um chute bem no queixo do rapaz em apenas poucos segundos ela havia derrotado dois deles e acaba partindo para cima do Jack ele mostra o seu celular e diz que se ela tentar agredi-lo ele irá postar um vídeo dela porém a garota acerta um golpe no celular e o destrói quando estava prestes a dar o golpe de misericórdia ele disse para ela esperar que iria explicar tudo as amigas da Sofia estavam preocupadas com ela já que estava atrasada elas até começam a imaginar que ela está saindo com o Jack já que ela era muito bonita e ele estava interessado por ela alguns minutos depois ela acaba chegando e pede desculpa pelo atraso aqueles dois sem vergonhas ficam reclamando dizendo que a Sofia era muito forte o Jack disse que eles foram idiotas e que ele teve que inventar uma história mirabolante para que ela os deixasse fugir e assim nós finalizamos essa história se você quer a parte 2 comenta aí pra gente vou deixar de indicação outros dois vídeos do canal que eu sei que você vai gostar até mais pessoal